Eu sei que vocês adoram essas comparações, então vamos lá para mais uma, beleza? Ok, brasileiros, eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um ranking do pior ao melhor Ghost Recon, ok? Para isso eu vou usar como base o agregador de notas Metacritic, vocês devem conhecer aí, é bem conhecido na verdade. Eu sei que muita gente acha que essas notas não importam e tal, mas eu acho que sim, as notas dos veículos de imprensa são bem importantes, né? E para deixar ainda mais justa, digamos assim, essas notas, eu vou tirar uma média entre a nota da crítica, né? Da imprensa e a nota dos usuários, já que o Metacritic, ele tem esses dois tipos de avaliação, beleza? Acho que assim a gente vai ter um equilíbrio maior entre a opinião da comunidade e a opinião dos críticos, né? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. Claro, se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais e muita informação relacionada aos games de tiro tático, então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, eu tive a ideia de fazer esse vídeo já tem um tempo, né? Mas aí é aquela velha história, né? Entra um assunto, entra outro, a gente acaba adiando as pautas e tal, mas agora vai. Vamos dar uma olhada nessa lista aqui, porque ficou bem interessante, na verdade. Vamos começar aqui o nosso Top 10 Ghost Recon, né? Com o Ghost Recon Breakpoint, quem diria, né? Hoje o Breakpoint, ele é o título da franquia com menor nota entre todos. Quer dizer, não exatamente a nota da crítica, porque a nota da crítica ficou 62, mas a nota dos usuários ficou em 34, é a menor de todas. É realmente incrível o que aconteceu com o Breakpoint. E aqui, de média, a gente conseguiu tirar aqui 48 pontos, que é a pior média entre todos os 10 Ghost Recon. Tenso, né? O Breakpoint, ele foi um game que teve que enfrentar aí muitas polêmicas no lançamento, a gente sabe. Foram muitos problemas técnicos, problemas de conectividade, roteiro problemático, enfim. Hoje em dia, o game, ele está bem diferente, né? Os novos conteúdos melhoraram bastante o jogo ao longo do tempo, mas a gente sabe que a nota sai com base no conteúdo de lançamento. E no lançamento, o Breakpoint realmente mereceu essa nota, então não tem nem o que dizer, né? É isso aí mesmo. Ghost Recon Predator, né? Esse é um dos títulos da franquia mais desconhecidos, porque é um game exclusivo de PSP. Quem teve PSP, né? Na verdade, eu até tive um, mas foi uma negociação bem nada a ver, assim. Foi uma coisa totalmente casual, né? Ele ficou aí com a nota 54 por parte dos críticos e 50 por parte dos usuários, o que deu uma média aqui de 52 pontos. É um game de 2010, ele tem até uma história interessante lá, né? Tinha uns Ghosts ali nas selvas do Sri Lanka. A temática que normalmente o pessoal gosta. Eu cheguei a testar esse game na época que eu tinha um PSP, mas eu achei a gameplay, assim, bem travada, os controles não pareciam, assim, muito responsivos, sabe? Negócio meio estranho. É como se existisse um delay de quase um segundo para poder responder a ação, e isso, num game de tiro, a gente sabe que é tenso, né? Ficou aí com o nono lugar. Ghost Recon Phantoms, esse game, ele tinha tudo para cair no gosto do pessoal, a gente sabe, multiplayer, PVP, era um game free-to-play, tinha boas mecânicas e as famosas microtransações, elas eram bem justas também. Isso tudo aí já foi suficiente para garantir os 70 pontos, segundo a crítica, e 65 segundos os usuários, o que dá aqui uma média de 67,5 pontos. O game é de 2012, como eu disse, ele tinha tudo para ser um sucesso, mas ele tinha muitos problemas técnicos, tinha bugs, e principalmente o matchmaking dele era bem zoado, né? Quem não lembra aí, quem jogou vai lembrar. Claro que esses e outros problemas, né? Foi o que fizeram o game aos poucos e sendo esquecido aí, né? Importante lembrar também que ele puxava mais para uma movimentação mais tática, mais cadenciada, e isso acabou afastando muita gente que preferia o ritmo mais acelerado, né? Dos codes da vida e tal. Enfim, oitavo lugar para ele. Em 2001, era lançado Ghost Recon, o primeiro game da série, né? Que ficou com o sétimo lugar aqui, com 84 de nota dos críticos e 56 de nota dos usuários, o que dá uma média de 70 pontos. O Ghost Recon, ele foi um grande marco, né? Na história, em relação aos games de tiro. Eu lembro de passar pelas bancas, né? As bancas de revista lá pelos meus 17 anos, para poder comprar a revista de games. E aquelas que vinham com CD-ROM? E eu via muitas revistas falando desse game na época, né? Ele realmente causou um burburinho, né? Ele balançou bastante o mercado quando ele chegou. Embora os usuários ainda não tivessem entendido muito bem a proposta, né? Pelo jeito, só foram realmente entender do que se tratava a partir do Ghost Recon 2, que vendeu bem mais. Dá para ver pela nota dos críticos que realmente era uma franquia que estava chegando já com alguma autoridade. principalmente, já chegava para ficar, né? Os críticos, eles já tinham esse olhar um pouco mais lá na frente. Como era o caso do próprio game, né? Que já estava à frente do seu tempo também. Eu acho que Ghost Recon Wildlands dispensa comentários, né? Um game com personagens fortes, com história cativante. É o tipo de game que você joga com gosto mesmo, sabe? Esse e outros pontos positivos renderam ao game aí, na época, nota de 76 por parte dos críticos e 67 por parte dos usuários, ok? E ganhou aqui a nossa sexta posição com uma média de 71,5 pontos. O Ghost Recon Wildlands, ele foi um título marcante da franquia por ser o primeiro título em mundo aberto, né? Isso casou perfeitamente bem com a proposta do game. Inicialmente, como sempre, houve ali alguma rejeição por parte da comunidade. É sempre assim, né? Mas não demorou muito para o pessoal todo abraçar o game aí e reconhecer o valor dele. Inclusive, eu tenho certeza que com o passar do tempo, esse reconhecimento vai ser ainda maior. O game, ele realmente é muito bom. Finalmente, chegamos aqui a esse que é um dos queridinhos da comunidade de Ghost Recon, Ghost Recon Future Soldier, ok? Muita gente aponta esse aí como o melhor game da franquia e realmente é um jogaço. Tem uma história boa, nada muito complexo, né? Mas que funciona, tem um ritmo muito bom também, tem vários personagens carismáticos, o que deixa o game super interessante até o fim, você não se sente cansado de jogar ele e tal. Enfim, todos esses pontos positivos deram a ele uma nota de 79 por parte dos críticos e 69 por parte do público, ok? Fecha aqui uma média de 74 pontos aqui no nosso ranking e garante o quinto lugar para Ghost Recon Future Soldier. Ghost Recon Shadow Wars é o único jogo desse ranking aqui que eu nunca tive a oportunidade de jogar. Sinceramente, acho que se eu tivesse oportunidade, também não jogaria, acho que não é muito meu estilo. Ele é um exclusivo de 3DS, né? Eu conheço algumas pessoas que já jogaram esse game e ninguém nunca falou tão bem assim dele. Ele parece um game comum. Ele tem um combate por turnos ali, pode ser até interessante para quem curte o estilo, mas ele tem uma história simples e tal. Eu acho que as notas relativamente altas desse game ficam aí mais por conta não exatamente dos fãs da franquia Ghost Recon, mas dos fãs da própria Nintendo, que na maior parte das vezes supervalorizam muito os jogos da plataforma da Nintendo, né? Shadow Wars recebeu 77 de nota da crítica e 78 por parte dos usuários, ou seja, os usuários deram uma avaliação ainda maior. Enfim, ele teve uma média de 77,5 pontos e ficou aí com o nosso quarto lugar. Se você já jogou ele, deixa aí nos comentários. Finalmente, chegamos aqui ao nosso top 3 com o terceiro lugar para Ghost Recon Advanced Warfighter 2, ok? Que recebeu aí boas notas da crítica, aliás, excelentes notas, né? Com 86 e 77 por parte dos usuários, dando aqui uma média de 81,5 pontos. O Advanced Warfighter 2, para quem não sabe, é uma continuação direta do Advanced Warfighter, que fez bastante sucesso também, né? O Advanced Warfighter, ele é o único título da franquia, além do próprio Ghost Recon, né? É o único título da franquia que recebeu uma sequência e isso por si só já mostra aí o quanto a comunidade gosta desses títulos, né? O Warfighter, ele foi sucesso, o Warfighter 2 também foi um grande sucesso. São dois games que retratam muito bem todo o carinho que os desenvolvedores tinham por essa franquia, pelo menos naquela época, né? Hoje a gente sabe que o pessoal tá meio relaxado com Ghost Recon aí, mas naquela época o pessoal realmente desenvolvia com muito amor. Ghost Recon 2, assim como o Advanced Warfighter 2, foi uma sequência que surfou e muito aí no sucesso do jogo anterior, mas no caso de Ghost Recon 2, ele é um caso à parte, porque ele superou e muito o antecessor, né? O Ghost Recon 2001, ele fez sucesso, né? Por trazer elementos novos aí numa gameplay tática, mas ele pecava em vários pontos, até mesmo pelas limitações da tecnologia da época em relação à IA, balística e tudo mais. Em Ghost Recon 2, os desenvolvedores puderam corrigir ou pelo menos melhorar bastante todas essas falhas, né? Sem falar que eles adicionaram uma perspectiva em terceira pessoa que deu um ganho absurdo no jogo, né? E casou perfeitamente com o estilo do game. A nota da crítica para essa sequência foi de 80 e a nota dos usuários foi de 86. O pessoal realmente adorou esse game. Mas, para o nosso ranking aqui, o que vale é a média e nesse caso aqui ele ficou com a média de 83 pontos e garantiu a medalha de prata no nosso pódio. Realmente um jogaço. E falando em pódio, aqui no nosso Top 1, no primeiro lugar, segundo o Metacritic, é importante lembrar, nós temos aqui o Ghost Recon Advanced Warfighter, o primeiro, ok? Esse jogo realmente é incrível, né? Ele se desenrola inteiramente ali na cidade do México. Ele tem até uma vibe meio Wildlands, assim, quem jogou vai lembrar. Os ambientes, eles são todos bem feitinhos, assim, um negócio bem The Division, sabe? Tudo muito bem feitinho, detalhado. Dá para perceber realmente que tinha todo um estudo em cima daquilo, né? Uma meticulosidade ali em cima daquele negócio todo. E tudo isso contribui muito para a imersão, a gente sabe, né? Lógico que aqui fica meio complicado recomendar um jogo de 2006. Ele tem mecânicas que realmente se tornaram ultrapassadas, os gráficos, né? Não são exatamente o que a gente está acostumado a ver, embora não seja tão ruim assim, ele envelheceu bem até. Hoje em dia, digamos que parece meio que como um game de celular, né? Mas ele tem história excelente, tem uma história cativante. Eu acho que é um jogo obrigatório para quem curte a franquia. Então, vale sim a pena jogar. Ele alcançou nota 90 da crítica e 79 dos usuários. E, claro, que alcançou aí a nossa maior média também, que foi de 84,5 pontos. Beleza? Então é isso, guerreiros. Esse foi o nosso top 10 aqui com todos os Ghost Recon, do pior ao melhor, ok? Segundo o agregador de notas Metacritic. No geral, eu meio que concordo com boa parte dessas notas aí, mas o meu top 5 seria um pouco diferente. Eu vou deixar o meu top 5 aqui embaixo no comentário fixado. E aí eu quero saber a opinião de vocês também. Deixem aí nos comentários os seus top 5 também, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que nós abordamos aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Dá uma olhada nos benefícios aqui embaixo no botão Seja Membro e torne-se membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri